E aí galerinha do canal, tudo bom, eu tenho de novo aqui pra fazer uma mesma unboxing pra vocês. Dessa vez, Nerd ao Cubo número 50 e... deixa eu ver aqui dentro, que deu branco, número 52, agosto de 2019. Certo, pessoal? Mas, vamos lá. Sem mais demoras, não se esquece de se inscrever no canal, deixar aquele joinha, deixar aquele comentário esperto pra incentivar a trazer cada vez mais esse tipo de material, esse tipo de análise e tudo mais. Certo, pessoal? Vamos nessa. Abrindo aqui a caixinha, veio já com uma temática de televisão, tvzinhas antigas. Vamos abrir e logo de cara aqui, já tem um spoiler, revista spoiler, temática séries. Então, já sei que vai ser uma temática de séries aqui na nossa caixa, certo? Bem, primeiro item que eu vou... que veio aqui logo de cara, vou deixar aqui a camiseta, por último, né? Vou deixar aqui de lado pra ver depois. Vem, está... Bazinga! Caixa Bazinga. Tem uma abertura. Parece um estojo. Uma caixinha. É uma caixa? Deixa eu ver o que é, né? Spoiler? Tá me tendo vendo as... Ah, tá aqui, né? Ah, Soundbox! Isso aqui é uma Soundbox. Explica pra que ela tem essa... Entradinha aqui no final. É pra deixar o quê? A gente abre, coloca o celular aqui, e ela vai soltar um som, ela vai amplificar o som do meu celular. E aqui dentro, pra você colocar, olha, alguns itens, não sei, caneta lá, borracha, enfim. É um estojo, que ela é uma caixinha de música, uma Soundbox, ao mesmo tempo. Bem legal. Nosso item, vamos lá... Opa! Mais um daqueles... cabeçudinhos, cubos. Exclusivo da... Mad ao Cubo. O que acontece? Esse aqui é do Heisenberg, da série Breaking Bad. Quem não assistiu, Heisenberg, Breaking Bad, uma série muito famosa. Olha que legal ele veio. Olha que bonitinho, quadradinho. Bem legal esse aqui. Eu tenho aqui também o... Saitama, que veio nessa... numa caixa anterior. Tem também aqui em si o Sub-Zero. E aí, pra compor a toda... o cenário aqui, eu vou colocar o nosso Heisenberg aqui no cantinho também. Já vai ficar aqui do lado. Certo? Vamos pro próximo item. Mais uma vez, outro item. Da Luke. Um mês grátis da Luke. Bem, eu sigo com um mês grátis aqui. Eu vou deixar lá no Instagram o código desse Luke. Quem chegar primeiro, pegou. E vai ter um mês grátis. Combinado? Aí, se conseguiu, deixa eu comentando. Peguei, que eu já sei quem foi o Freddy's Iron. Próximo item. Mais um pôster. Já sei quando tem essa caixinha, já sei que é pôster. Nossa, o pôster parece comprido, hein? Vamos ver. Olha, me deu um pôster da série Vikings. É uma série que eu não acompanho, portanto, eu vou sortear esse pôster. Certo? Quem quiser participar do sorteio, o sorteio vai ser dia 30 de setembro. É, aproveitem aí. Então já. E deixa nos comentários, eu quero. E já vai estar participando. Beleza? Vamos para o próximo item, vamos ver o que a gente tem aqui. Mas temos... Ah, não vai caber aqui de volta. Vou deixar aqui na curtinha. Depois, eu continuo e deixo lá certinho. um número 116 da HQ do Justiceiro. Não sei se dá para vocês não chegarem direitinho aí. Bem interessante. Justiceiro é um personagem que eu gosto muito. Vamos ver se isso ia ser legal. Como é que ela... Podia ser a camiseta que ia ser dele, né? E aqui, há um bottom. Olha, eu vi um bottom. Não sei de que série é esse bottom. Deixa eu ver aqui na spoiler. Eu já te falo, já falo para vocês. Ué? Interessante. Esse bottom não está na spoiler box. Então, vem um item aqui. um item errado. Um item extra aqui. Sem eu saber, vem mais este item também. Que é da Conte Cola. É um item fechado. Um brinde especial Conte Cola. Não faço ideia do que a Conte Cola é. Ó, Conte Cola oficial. Vou abrir para descobrir em primeira mão com vocês. Que isso? Conte Cola. Oh! é um refrigerante Conte Cola. Eu achei que era alguma outra coisa. Um copão da Conte Cola e um EVA aqui para não ficar batendo. Um EVA, um EVAzão para não ficar batendo. e é só isso. Partinha interna da caixa da vanzinha do Heisenberg. E a camiseta que a gente não viu. Vamos ver como é a camiseta desse mesmo. É de agosto. Olha só. É um verde. Um verde novo. Isso é um verde que eu gosto. É a do Stranger Things. Stranger Things. Camiseta da Eleven. Bem interessante. Certo, pessoal. Recapitulando. Vamos ver o que veio nessa caixa. Camiseta da Eleven. Uma estojo com caixinha de som da Bazinga do The Big Venture. Um copão da Conte Cola com uma Conte Cola dentro. Um botão misterioso que eu ainda não sei. Não estava na Spider Box. mas a HQ do Justiceiro a miniatura do Heisenberg e esse incrível pôster de Vikings. Vai ser sorteado. E pessoal, não esquece de deixar lá o comentário. Eu quero para concorrer ao pôster do Vikings. Certo, pessoal? Bem, vamos ficando por aí. Obrigado por ter assistido até aqui. Não esquece de deixar seu joinha, se inscrever no canal, deixar seu comentário e vou nessa. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau.